Gente bonita, alegria, descontração, hoje é dia de nós comemorarmos a conquista dos formandos do curso de Fonoaudiologia da Unopar. A festa, mega bem organizada pelas distintas formaturas, está acontecendo aqui no Morris Garden. No palco, o melhor repertório da banda Showbiz. Você vai conferir tudo isso e muito mais nas imagens de Lucas de Jesus. Elas fazem parte da comissão de formatura dessa noite. Quanto tempo de trabalho? Três anos. Três anos de comissão e quatro anos de curso, né? Quatro anos de curso e três de comissão. Mas é quase tudo junto, né, gente? Porque as duas coisas se mesclam, é reunião, é conciliar reunião com provas, com trabalho. É mesmo. Bastante dor de cabeça, a gente não pode mentir, né? Mas vale a pena. O que mais chamou a atenção na festa desta noite? Olha, a minha expectativa era padaria, porque era o que eu mais queria na festa. Mas está tudo muito lindo. Desde o bar, decoração, lustre, tudo perfeito. Muito sensacional. Gente, com certeza, distintos formaturas. Foi muito importante em todo esse processo. Me conta um pouquinho como é que foi o trabalho deles junto com vocês. É, foi muito bom. Tudo que a gente está vendo hoje aqui, ainda mais por a gente ter passado por momentos... Quatro alunas desistiram da formatura. Então, pra gente, foi um baque, porque deixou de ter muita coisa. Mas mesmo assim, eles surpreenderam em toda a festa. Está tudo perfeito, né? Acho que eu falo isso por todo mundo. Porque a gente nem imaginava que seria tanta coisa igual está aqui hoje. Está perfeito a festa, comida, decoração, bebidas. Está uma delícia. Um luxo, a cara de você. Está um luxo mesmo. A gente, na verdade, no decorrer dessa caminhada, a gente teve muitas dificuldades. A gente sofreu, acho que como toda turma, com inadimplência, com formandas desistindo, com tudo isso. E a equipe da Distintos, nessa parte, foi muito prestativa pra gente. Tanto a Hawane quanto a Tati. Vou pontuar, mas tem uma equipe, assim, enorme que ajudou, né? A Tati, a Hawane, a Aline ajudando a gente também nessa parte da festa. Muito obrigada, meninas, pela atenção. Foi tudo muito especial e muito importante pra gente. Muito obrigada. O coração, Lenda, se enche de gratidão também por toda essa equipe. Nossa, demais. A Han, muito. Nossa, eles foram sensacionais com a gente. Todo o trabalho, todo o reconhecimento. Tudo que a gente queria, eles sempre informavam. A gente corria atrás. Nossa turma era uma turma não tão fácil, mas mesmo assim, deu tudo certo no final. Eu acho que hoje, olhando pra trás e vendo o resultado final disso tudo, desse trabalho conjunto da gente, assim, porque querendo ou não, a gente se esforçou muito pra esse momento acontecer também. Como a empresa também. E o sentimento é esse, é gratidão. A gente não tem outra palavra. É esse sentimento, gratidão. Bom, quando a gente caminha de mãos dadas. É isso mesmo, é isso mesmo. E a gente sempre presou por isso quando a gente tava fechando os contratos. A gente foi em vários lugares. Como que a gente vai fazer? A gente vai fechar aqui, vai fechar lá. A gente falou, vamos fechar com a Distintos. Porque eles cuidam de tudo. Desde financeiro, que era a nossa preocupação. Tudo. A gente não precisou correr atrás de nada. Organizavam, marcavam um horário pra gente ir em degustação e tudo mais. A gente não tem do que reclamar. E ela esteve acompanhando essa turma o tempo todo. Foram anos de estudos, anos de estar compartilhando com esse pessoal a mais nobre virtude humana. Que é o conhecimento. Uma das mais nobres virtudes humanas. Parabéns pra você, Lu. Obrigada. Foi um prazer muito grande estar com essa turma desde o primeiro período. É uma turma que eu tenho certeza que serão todas ótimas profissionais. Estarão aí no mercado de trabalho agora. E que Deus abençoe e que tenham merecido sucesso. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma